Bom dia, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje temos o presente aqui connosco José Maria Falcão, prestigiado agricultor e dirigente associativo, e que é um dos rostos que mais procura pôr na agenda este tema da seca e das dificuldades administrativas de resolver estes problemas ligados à falta de água na agricultura. Tens a tua agricultura numa série de geografias marcadas por dificuldades diferentes, em Monforte, mais chequeira e falta de água, e com mais dificuldades do clima, e depois junto ao Tejo, com outras dificuldades ligadas ao Tejo. Queres-nos dizer um bocadinho o que é que é o teu problema e depois pensarmos um bocadinho como é que podem ser soluções? Pedro, bom dia. Na realidade, estou a gerir explorações familiares em situações muito distintas. Uma situação Val do Tejo, antes de Constância, portanto, amontante, não apanha a influência do rio Zezer, nem do castelo de Bode. Portanto, estou dependente, quase exclusivamente, das afluências de Espanha. O ano passado tive... Dá cinco anos para cá, a pouco e pouco eu tenho vários dias não consecutivos de falta de água. O ano passado foi dramático, tive 28 dias não consecutivos de falta de água, embora tivesse tido três dias consecutivos sem água com o Tejo completamente seco. Não se pode dizer que o Tejo esteja seco, porque alguém vai passar e vê que o Tejo leva água, mas leva uma lamina de água tão baixa que é impossível que os nossos sistemas com jangadas metidas dentro da água e abrindo, no fundo, poços para a água cair lá dentro e poder ser chupada, nem com isso conseguimos, porque rapidamente o poço desmoronava pela velocidade de sucção das bombas. Portanto, o estranho, num dos maiores rios portugueses, embora seja um rio internacional e por isso é um problema que temos, sabendo que passa tanta água por aquele rio, nós conseguimos estar, dentro do século XXI, com um vale do Tejo da minha região para trás, que são quase 2 mil hectares de regadio, de pequenos regadios e médios regadios que estão, terrivelmente, numa situação que a minha este ano é nem sequer saber se consigo fazer milho. Eu estou com, analiso quase todas as semanas o ponto de situação das barragens espanholas, cada vez estão mais baixas, as barragens do Tejo estão um pouco mais acima de 30%. Eu tenho muito medo, com o seca que atravessa toda a Península Ibérica, que os espanhóis, ou a obriga das convenções regionais, cortem, por isso simplesmente, a água. E, neste momento, eu gostava de ter, e tenho pedido apoio a muita gente, de que decisão que se toma. Porque quando nós vamos fazer uma cultura que, aos preços atuais, pode chegar aos 3 mil euros por hectare, eu posso chegar ao mês de maio, junho ou julho, com a cultura implementada, ainda com algumas águas, e perder-se tudo. Portanto, vejam, para quem tem que gerir bens familiares, como é que depois explica, aos conselhos de administração, e às pessoas, algumas com uma certa idade, como é que se explica que foi tudo por água abaixo. Isto não é compatível com o sistema de agricultura, de alta precisão, como nós já trabalhamos aí, em Abrantes, com toda a panóplia de gestão de rega de alta qualidade e de alta precisão, não temos minimamente a precisão de que temos aquilo que nos move que não chega. Sei que em Monforte é outra realidade, não é? Monforte é outra realidade, Monforte é uma zona que chove bastante menos, solos completamente diferentes, enquanto em Abrantes são leviões do Tejo, ali já são solos de partes mediterrâneas, de vermelhos calcários, portanto, sistemas de rega de cereais, não de milho, como faço aí em Abrantes, mas já com cereais de outono e inverno, há alguns girassol e depois olival e amendoal e romans. Monforte não tem nenhum primo de rega público, aliás, no Alto Alentejo o Estado de Português só fez um primo de rega público que foi até há bem pouco tempo, que foi a barragem do Caia e agora a barragem do Veiros, não há mais nenhum sistema de regadio público, portanto, nós sustentamos em barragens particulares que no nosso caso aguentam os sistemas de rega desde que a Ribeira do Bomforte, que é um afluente terciário do Tejo, corra e que nos permita chupar a água para encher estas barragens, as quais tenho que levantar a água a 160 metros de altura, portanto, eu fico triste com dois agricultores do Alquevo a dizerem que têm uma água cara, a minha água já custa 15, 16 cêntimos por metro cúbico, que eu tenho que levantar, tenho que trabalhar a 16 quilos de pressão na saída das bombas e estou neste momento com pouco mais de 10% da capacidade das minhas barragens. Temos 100 hectares de amendoal, amendoal quase todo em sebe, que foi feito numa filosofia de árvores pequeninas com passos de sebe alargados para ter poucos consumos de água, portanto, conseguir com 3.500, 4.000 metros cúbicos ter algo sustentável, não é ter tops de produção, mas ter uma produção de 1.500, 1.800 metros de quilos de pepita por hectare e recebi há 15 dias que me deixou completamente apavorado que, em condições de não rega, que é aquilo que eu posso ter este ano, 92% da área pode morrer. Isto são estudos da Universidade de Córdoba, vai vir a investigação de Córdoba à nossa exploração possivelmente dentro da próxima semana para poder analisar em loco e nos poder dar ajuda científica sobre isto. Estás a sentir na pele os efeitos das alterações climáticas e sem instrumentos para combater. Sem instrumentos e sem conhecimentos para perceber. A ver, estranho que, por exemplo, eu pedi a toda a investigação nacional que nos desse ajuda e a primeira entidade que veio dar ajuda foi uma instituição de investigação espanhola e porquê é que eles querem vir? Porque querem antecipar os problemas. Querem perceber aquilo que eles fizeram na zona de Córdoba, estão a ver uma zona real que pode entrar dentro deste caminho e querem perceber e querem criar medidas de futuro, de gestão de água e de ver até que ponto é que se pode não regar ou em que períodos mais corretos é que podemos não regar para poder ter não o prejuízo total mas um prejuízo parcial. Portanto, são condições abrantes complexas porque não sabemos se a água vai vir. Eu não preciso que chovem abrantes, preciso é que o teste tenha água. Em Monforte preciso que chova porque preciso que a água entre para dentro das barragens através de bombagem através de discorrências para poder ter algo que para nós por exemplo em Monforte é extremamente importante porque nós temos por filosofia familiar temos responsabilidades sociais nós temos quase 30 pessoas permanentes 5 técnicos superiores a trabalhar quase todo de gente à volta de Monforte portanto cair uma exploração destas que no fundo o nosso conjunto de explorações que temos em Monforte são a maior entidade empregadora do concelho não pública portanto cair e pode cair porque se morrerem sem hectares de amendoal e o olival não produzir dificilmente a empresa que tem muito bons alicerces vai passar por períodos muito complicados mas é assim a vida do agricultor nós não conseguimos refletir no mercado destes condicionalismos vamos lutar vamos esperar que haja medidas de política e dentro destas medidas de política há algo muito importante para nós nós poderíamos ter não a catástrofe prevista deste ano se tivéssemos construído já há 3 anos uma barragem com quase 600 milímetros cúbicos barragem essa que em 50% da água era única e exclusivamente para reservar a água para o ano seguinte um bocadinho como as barragens públicas fazer a inversão estacional de um ano para o outro e este ano poderia ter 300 milímetros cúbicos que me permitiriam dar 400 500 metros cúbicos por hectare e manter a regra de sobrevivência algo que infelizmente por causa de 250 azonheiras que estão metidas dentro de um val e por isso elas lá estão e mesmo com o condicionalismo de ter que plantar quase 11 mil azonheiras como medida de compensação ainda não consegui ter dentro do Ministério do Ambiente uma autorização formal tudo está demorado muito demorado de modo a poder ter algo que nos sustente e que nos dê capacidade para continuar José Maria obrigado pelo teu testemunho acho que é um caso muito paradigmático das ineficiências que vamos sentindo também da administração e dos vários serviços para poder resolver um problema tão grave como é este da falta de água e que tão condiciona tantas e tantas explorações pelo país e tantas produções portanto esperemos que isto possa mudar que possa melhorar e que a conjuntura atual também de alguma forma possa promover mais o olhar para a necessidade de olharmos para a nossa produção e para a nossa capacidade de produzir mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de estar aqui foi mais um Fávias Contadas e até a próxima e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti